Então, queridos, neste vídeo aqui, nós vamos estar passando pra vocês o passo a passo do motivo central da nossa peça. O segundo motivo, tá? No vídeo anterior, eu fiz o do primeiro, e neste aqui, eu vou estar passando pra vocês o segundo motivo, certo? Então, queridos, agora pra confeccionar o nosso segundo motivo, você vai voltar lá no outro vídeo, tá bom? E você vai fazer como nós fizemos o primeiro motivo, tá? Até a sexta carreira, certo? Até essa carreira aqui, de pontos baixos, que nós fizemos um total de 84, tá bom? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Até a sexta carreira, vai ser igual ao motivo que nós fizemos no vídeo anterior, tá bom? Então, como você já fez aí duas peças, as duas peças do motivo principal, do motivo das pontas, você já deve ter feito aí, de repente, já tem até memorizado. Ótimo! Então, é assim que nós vamos fazer, tá bom? Até a sexta carreira. Completei aqui a minha sexta carreira, e agora, eu vou começar a minha sétima carreira, vou fazer da seguinte forma. Aqui, ó, nesse mesmo ponto, aonde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir três correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Vou voltar aqui no mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto alto, agora, faço três correntes, e volto no mesmo lugar, fazendo mais dois pontos altos. É aqui que eu começo a trabalhar os meus leques, desse motivo. Certo? Ó, fiz o primeiro leque. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de espaço, vou saltar um, dois, três, no... Vou saltar quatro pontos baixos de base, e no quinto, eu vou introduzir, e fazer aqui, mais um leque de dois pontos altos. Três correntes, e dois pontos altos, ok? E dessa forma, eu vou fazer por cinco vezes, tá? Cinco leques, eu vou formar aqui, saltando quatro pontos de base, sempre fazendo no quinto. Ó, duas correntinhas de separação, um, dois, três, quatro, no quinto, eu introduzo, fazendo o leque. Certo? Vou fazer aqui os meus cinco leques, e retorno com vocês, pra gente dar continuidade. Então, queridos, fiz aqui os meus cinco leques, aqui da minha sexta carreira. Estamos trabalhando o segundo motivo. Eu vou fazer aqui, agora, após os cinco leques, três correntinhas, e vou saltar aqui, ó, dois pontos baixos de base. No terceiro, eu insiro, e faço um ponto baixo. Certo? Agora, novamente, três correntes. E agora, eu vou saltar três. Um, dois, três. E no quarto, eu insiro, e faço um ponto baixo. Ó, fiz uma alcinha aqui, de três correntinhas. Faço, novamente, três correntes. Salto um, dois, três pontos baixos de base. No quarto, eu insiro, e faço outro ponto baixo. Vou fazer aqui, quatro no total dessas alcinhas aqui. Já fiz duas, me resta fazer duas. Salto três. No quarto, eu insiro, e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Salto três. No quarto, eu insiro, e faço um ponto baixo. Certo? Ó, fiz quatro alcinhas de três correntes. Agora, eu vou fazer, novamente, o que eu fiz aqui, ó. Salto três correntinhas. Perdão, faço três correntinhas. Salto dois pontos de base. No terceiro, eu insiro. E vou trabalhar aqui, o meu primeiro leque deste lado. O leque de dois pontos altos. Três correntes. E dois pontos altos. Certo? E aqui, eu vou fazer mais uma sequência, como fiz este lado. De cinco leques. De dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Sempre, ó. Fazendo duas correntinhas de espaço. E saltando um, dois, três, quatro pontos baixos de base. Aí, no quinto, que eu insiro e faço o leque. Tá ok? Da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado, nesta mesma carreira. Vou trabalhar cinco leques. Vou fazer aqui e volto com vocês pra fazer o outro lado aqui, mais uma vez, ó. Nós vamos repetir o que nós fizemos aqui do outro lado. Ok? Nesta mesma carreira. Olha, fiz aqui novamente a minha segunda sequência aqui desta carreira. Da sétima carreira. Acabei de fazer o meu cinco leques, como fiz aqui do outro lado. Então, aqui eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Faço três correntinhas. Três correntinhas. Salto dois de base agora. Vou no terceiro, insiro e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer as minhas quatro alcinhas, ó, de três correntinhas. Saltando três pontos de base. Três. Sempre insiro no quarto. Quando eu vou fazer as alcinhas de três correntinhas, eu pulo três pontos de base e insiro no quarto. Ok? Eu vou fazer um total aqui de quatro alcinhas. Fiz a terceira. Sempre saltando três. Opa, peraí que essa aqui eu saltei quatro. Ó. Um, dois, três e no quarto eu insiro. Faço aqui, vou fazer a última. Salto três, no quarto eu insiro. Vão me sobrar aqui dois pontinhos, ó. Que antecede o leque. O primeiro leque que eu trabalhei. Então, eu faço três correntinhas e venho aqui no leque, ó, insiro. Pra fechar minha carreira com ponto baixíssimo, ó. Fechei minha sétima carreira. Esse é o segundo motivo. Então, agora, eu vou andar com ponto baixíssimo até o meio desse primeiro leque. Pra começar a trabalhar minha oitava carreira. Certo? Cheguei aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, que equivale pra mim, ao meu primeiro ponto alto aqui da minha oitava carreira. E vou trabalhar aqui um leque de três pontos altos. Então, como esse ponto baixo e essa correntinha que eu fiz primeiro equivale ao primeiro ponto alto, me resta fazer dois pra completar três aqui. Agora, eu faço três correntinhas. E completo o meu leque com os três pontos altos. Tá? A partir da oitava carreira, o leque já passa a ter três pontos altos de cada lado. Certo? Agora, aqui, eu vou trabalhar sete correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou saltar pro meu próximo leque, repetindo aqui, outro leque. De três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Tá? Vou trabalhar em cima de leque. Leque sobre leque. Sempre com esse espaço de sete correntinhas aqui, tá? Tanto deste lado, como aqui do outro. Certo? Mas, antes de chegar do outro lado, a gente vai passar por aqui. Certo? Então, quando eu tiver aqui no meu último leque, eu volto com vocês pra mostrar como que nós vamos fazer aqui deste lado. Aqui no meu último leque. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Na lateral. Certo? Então, nós vamos fazer aqui três correntes. Eu vou aqui, ó. Nessa primeira alcinha aqui, depois do primeiro, do leque da carreira anterior, eu vou prender com um ponto baixo. Faço novamente três correntes. Na próxima alcinha aqui, ó. Encostando aqui nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Trabalho novamente três correntes. Vou na próxima alcinha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto alto usando esse ponto baixo aqui próximo como base, ó. Em cima dele. Certo? Fiz duas sequências de ponto alto, ó. Três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. Ponto alto, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. Tá? É só respeitar onde que vai trabalhar a base. O que que você vai usar como base? Agora, eu faço aqui três correntinhas. Venho aqui na alça, ó. Já encostando nesse ponto baixo aqui. Faço outro ponto baixo. Subo três correntinhas. Na próxima alcinha, faço ponto alto. Três correntinhas. Na próxima alcinha, trabalho outro ponto baixo. Três correntinhas. E chego aqui, ó, do outro lado, pra trabalhar novamente a sequência de cinco leques intercaladas com sete correntinhas. Tá vendo? Não tem mistério. Viu? Aqui do outro lado, ó. Nós fizemos esse lado. Aqui do outro lado, nós vamos fazer do mesmo jeito. Tá bom? Do mesmo jeito que nós trabalhamos aqui, nós vamos fazer aqui. Ok? Eu vou encerrar aqui, vou fazer minha sequência de leques. Vou fazer, novamente, o outro lado aqui. E volto com vocês quando eu estiver encerrando a minha oitava carreira. Tá? Pra gente encerrar juntos e iniciar a nona carreira aqui. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, pode voltar o vídeo, tá bom? Porque é só repetição aqui. Tá ok? É dessa forma que nós vamos trabalhar. Encerrando aqui a minha oitava carreira. Venho prender aqui, ó, na correntinha que nós fizemos. Essa sequência aqui. Do ponto baixo. E uma correntinha que equivale ao primeiro ponto alto. Vou andar até o meio do leque. Pra iniciar a minha nona carreira. Sempre vai ser assim, tá? Sempre vai ser desse jeito quando terminar uma carreira pra iniciar a outra. Ok? Então, eu vou aqui fazer o meu ponto baixo. Uma correntinha que equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui. Completar o leque. Com três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Certo? Agora, aqui nessa nona carreira, eu vou continuar trabalhando o leque sobre o leque, tá? É... Mas, vamos fazer com cinco correntinhas de intervalo. Na anterior, nós fizemos sete. Nessa, a nona carreira, nós vamos fazer com cinco. Ok? Vão ser cinco leques. É intercalado por cinco correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Ok? Agora, eu trabalho cinco correntes. E vou passar, ó... Essas três... Essas três... Essas três correntes. Esse ponto baixo e essas três correntinhas. E vou aqui, ó... No ponto alto. Próximo ponto alto. Usar ele como base. Pra aprender, fazendo outro ponto alto. Nessa aqui, na nona carreira, eu vou trabalhar a sequência de cinco correntinhas intercaladas pelo ponto baixo. Lembra? É uma carreira com alcinha de três correntes, ponto baixo de três correntes. E uma carreira com ponto alto, cinco correntinhas e ponto alto. Certo? Então, vamos lá. Cinco correntinhas e ponto alto. Certo? Terminando aqui, eu vou repetir tudo novamente, tá? Vou trabalhar os leques. Cinco leques com cinco correntinhas de intervalo. E aqui, vou repetir o que eu estou fazendo aqui agora. É tudo repetição. Ok? Então, eu, como é igual, eu vou fazer aqui até o final e retorno pra gente com a décima carreira. Pra gente iniciar a nossa décima carreira. Ok? Lembrando que sempre que eu terminar essa sequência, iniciar e terminar essa sequência de cinco correntinhas intercaladas por pontos altos. Eu vou trabalhar aqui, ó, um espaço de três correntinhas. Ó, sempre usando como base o primeiro leque aqui. E aqui, quando eu for começar, o último. Certo? Pra gente conseguir fazer o aumento a cada carreira. Porque eu vou precisar que esse espaço aqui aumente, como o outro motivo que eu fiz, né, no vídeo anterior. Lembrando que é sempre assim. Quando eu for trabalhar a sequência de cinco correntinhas e ponto alto, eu sempre vou iniciar com três correntinhas. E fazer um ponto alto aqui, usando o último ponto alto do leque da carreira anterior, que tá me servindo como base. E aqui, ó, o primeiro. Certo? Vai ser dessa forma. E quando nós formos trabalhar a alcinha de três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, a gente vai fazer as três correntes e usar como base também. O último leque e aqui, o primeiro. Mas eu vou fazer com vocês quando eu estiver fazendo a décima carreira, tá bom? Então, encerrei aqui a minha nona carreira. Já adiantei aqui o meu primeiro leque da décima carreira, ó. Andei com ponto baixíssimo até o meio do leque de base. Subi um ponto baixo, uma corrente e completei os pontos altos aqui pra formar o meu leque. Certo? Agora, a nossa décima carreira, após o primeiro leque, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar duas correntes. E vou pegar aqui, ó, as duas alcinhas, a de cinco e a de sete, das duas carreiras anteriores. E vou prender aqui com um ponto baixo. Certo? Subo duas correntes. Vou pro próximo leque aqui de base. Vou trabalhar novamente outro leque de três pontos altos. O leque não muda. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Quando chegar nas minhas alcinhas, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou prender. Ó, faço duas correntinhas e prendo as duas aqui, ó. Com um ponto baixo. A de sete correntinhas e a de cinco. Subo novamente duas correntinhas e vou trabalhar aqui no próximo leque, novamente, outro leque. Certo? Vamos trabalhar assim por cima de todos os cinco leques. Concluí aqui o meu último leque da décima carreira e nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessa parte aqui do trabalho. Lembra que eu falei? Uma carreira de cinco correntinhas intercaladas por ponto alto. E a outra com três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e ponto alto. Nós chegamos nessa que eu acabei de falar. Nós vamos fazer aqui três correntinhas. Sempre que a gente for fazer, trabalhar, usando como base, os pontos altos e as cinco correntes, nós vamos começar saindo do leque com três correntinhas e usando como base o último leque aqui, ó. O último ponto alto desse leque de base, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Três correntinhas, trabalho ponto alto sobre ponto alto, ó. Tá? Aqui eu vou trabalhar a sequência de três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e ponto alto. Certo? Então, gente, ó, essa carreira é dessa forma, tá? A sequência de três correntinhas, ponto baixo e três correntinhas. E a próxima, eu já vou trabalhar novamente a sequência de cinco correntinhas. Então, vai ser sempre assim, uma sim, uma não, uma sim, uma não, ok? E os leques é que vai sempre tá mudando também o espaço de correntinhas. Esse a gente vai fazer junto pra você não se perder, tá bom? Então, essa parte aqui, eu já não vou passar pra vocês sempre pra não ficar muito extenso, como é repetição, tá bom? Eu vou tá passando sempre a parte dos leques pra gente tá fazendo juntinho aqui e não ter dúvida em relação ao número de correntinhas. Tá bom? Então, vou fazer aqui, vou chegar novamente nos meus leques e vou trabalhar da mesma forma que trabalhei aqui, ó. Duas correntinhas e prender as duas alcinhas das duas carreiras anteriores com um ponto baixo. Duas correntinhas, faço novamente o leque, ok? Essa minha décima carreira vai ser toda trabalhada dessa forma. Encerrei aqui a minha décima carreira, estou na décima primeira, já adiantei aqui, ó, o primeiro leque, como combinado, tá? Da décima primeira carreira, ó, andei com ponto baixíssimo, fiz ponto baixo, ponto uma correntinha que equivale ao primeiro ponto alto e completei o meu primeiro leque. Agora, aqui nós vamos trabalhar novamente leque sobre leque, tá bom? Em cada um desses leques aqui, só que nós vamos fazer um espaço entre eles de cinco correntinhas, tá bom? Dois, três, quatro, cinco, e salto já pro próximo leque, certo? É, a única coisa que vai mudar aqui nessa carreira vai ser isso. Vai ser leque sobre leque, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, é o nosso leque, certo? E o espaço entre eles, de um leque pro outro, vai ser de cinco correntinhas. Na lateral, nessa décima primeira carreira, eu vou trabalhar a sequência de cinco correntinhas e ponto alto, certo? Então, como eu já mostrei pra vocês como que faz, eu não vou parar aqui pra mostrar novamente. Qualquer dúvida, volte o vídeo, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui trabalhando leque sobre leque, com espaço de cinco correntinhas entre eles, e as laterais com cinco correntinhas e ponto alto, ok? Essa é a minha décima primeira carreira, certo? Volto com vocês na próxima pra gente tá dando continuidade. Encerrei aqui a minha décima primeira carreira, já fiz aqui o meu primeiro leque da minha décima segunda carreira, certo? Agora, nós vamos trabalhar a décima segunda. A décima segunda carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. No primeiro leque de base, nós vamos trabalhar um leque normal, certo? E vamos fazer aqui duas correntinhas. Na terceira correntinha aqui, ó, da alça de cinco correntes, nós vamos fazer um ponto baixo. Certo? Subimos duas correntinhas. E agora, nesses três leques próximos aqui, ó, que são os leques que ficam, são cinco no total, certo? Então, os dois da ponta vai ser diferente. E esses três, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos trabalhar aqui um total de dez pontos altos, sem nenhum intervalo, tá? Ó, agora, nós vamos começar a preparar a nossa base pra fazer o abacaxi, certo? Que nós trabalhamos também no outro motivo. Então, vai ser aqui dez pontos altos. Fiz cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, nós vamos trabalhar aqui, novamente, duas correntes, certo? E vamos aqui, ó, na terceira correntinha da alcinha de cinco correntes da carreira anterior. Aqui no meio, vai ser sempre assim, tá? Duas correntinhas, e nós vamos trabalhar, novamente, a sequência de dez pontos altos, sem nenhum intervalo. Aqui, ó, usando como base o centro deste leque da carreira anterior. Ó, fiz aqui, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Então, ó, só pra você entender. Sempre em cada lado, nós vamos ter aqui a sequência de cinco leques, certo? Só que, a partir da décima segunda carreira, nós vamos trabalhar o leque somente nas pontas, ó, no primeiro aqui, nessa sequência de cinco, e no último. Certo? Esses três que ficam no centro, nós vamos trabalhar a sequência de dez pontos altos. Tanto deste lado aqui, como aqui do outro lado. Certo? Ó, nas pontas, nos leques das pontas, nós vamos trabalhar leque, normalmente, e aqui, nesses três que ficam no centro, nós vamos trabalhar a sequência de dez pontos altos, tá? Sempre separadinhos, dessa forma aqui, ó. Duas correntinhas, ponto baixo inserido na terceira correntinha da alcinha de cinco correntes, que é a nossa base, e duas correntes. Ok? Isso não vai mudar. Então, vai ser dessa forma que nós vamos trabalhar aqui na nossa décima segunda carreira. Na lateral aqui, ó, onde nós trabalhamos a sequência de cinco correntinhas pontual, não vai mudar nada, vai permanecer assim até o final. Ok? Então, só nós vamos ter alterações somente nos leques. Porque aqui, nós vamos começar a fazer a base pra preparar os abacaxis. Certo? E de cada lado, nós vamos fazer três. Ok? Nesse nosso motivo aqui, que é o segundo motivo. O primeiro, a gente fez treze. Perdão, nós fizemos onze e dois leques. Um em cada ponta. Nesse, nós vamos fazer três de um lado e três do outro. Ok? Então, eu vou fazer aqui, vou seguir fazendo. Certo? E volto com vocês, quando a gente estiver encerrando, pra mostrar qual vai ser o nosso próximo passo na nossa décima terceira carreira. Ok, gente? Qualquer dúvida, volte ao vídeo, entendeu? Porque, como é repetição, não tem por que eu tá repetindo o tempo todo, né? Senão, fica até cansativo pra vocês. Então, qualquer dúvida também, pode me chamar aí no comentário, tá? Que assim que eu visualizar, eu vou responder. Tô sempre aqui atenta pra poder ajudar no que for preciso aí pra vocês, tá bom? Voltando aqui com vocês, pra mostrar como que vai ficar, tá vendo? Ó, é o leque nas duas pontas, nessa sequência de cinco leques, que é o nosso segundo motivo. E aqui no centro, eu vou ficar com as bases, ó, pro nosso abacaxi de dez pontos altos. Tá ok? Não tem erro, gente. Segue aí direitinho, só prestar bastante atenção na minha explicação, que não vai ter como você errar, tá bom? Encerrei aqui a minha doze, a minha carreira de número doze. Já antecipei aqui, ó, o meu primeiro leque da décima terceira carreira, ok? Aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar trabalhando, tá bom? Sempre no primeiro e no último, dessa sequência de cinco aqui, leques. Sempre vai ser iniciando com o leque e fechando com o leque, ok? Então, aqui, ó, do leque, a transição que eu vou fazer do leque para a base do abacaxi, eu vou fazer duas correntes e vou prender aqui nesse ponto baixo, ó, que ficou na base da carreira anterior. Eu vou fazer outro ponto baixo, duas correntes e agora aqui, ó, eu vou trabalhar aqui nessa sequência de dez pontos altos. Entre eles, ó, sempre nesse espaço, na verdade, não tem um espaço, mas sempre entre eles, eu vou inserir e vou fazer um ponto alto... E uma correntinha de espaço. Aí, eu vou no próximo, ó, espaço que fica entre eles, ó. E assim, eu vou seguir, ó, fazendo ponto alto com uma correntinha de espaço entre eles. No final aqui da minha sequência, na anterior, aqui não tínhamos intervalo com correntinhas, nós ficamos com dez. Nessa minha décima terceira carreira, aqui nós estamos fazendo com o espacinho de uma correntinha entre os pontos altos, eu vou ficar com nove pontos altos. Vai diminuir um, certo? Porque nós estamos fazendo não um sobre o outro, nós estamos fazendo entre os espaços, entre cada um deles, certo? Terminei aqui de fazer a sequência de nove pontos altos intercalados por uma correntinha, ó. Ficaram nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Aí, agora aqui, eu vou fazer o próximo, a próxima sequência, que são três que nós vamos trabalhar. Três abacaxis de cada lado. Quando for passar de um abacaxi pro outro, eu vou fazer uma correntinha... E vou aqui, ó, nesse ponto baixo, faço outro ponto baixo. Uma correntinha e inicio novamente a próxima sequência aqui de pontos altos intercalados por uma correntinha. Porque como é ponto alto que nós estamos trabalhando aqui e ficou bem aberto, o espaço aqui a gente precisa diminuir um pouquinho, uma correntinha. E aqui, do leque para o abacaxi, vão ser duas correntinhas. Tanto aqui deste lado, quanto quando nós formos fazer aqui a transição do abacaxi pro último leque aqui da sequência de cinco, certo? E é assim que nós vamos trabalhar nessa décima terceira carreira, ok? Aqui na lateral, do outro lado, nós vamos seguir trabalhando a uma carreira com a alça de cinco correntinhas intercaladas por um ponto alto. E a outra, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e ponto alto. Vamos seguir assim, tá? Repetição. Nessa lateral vai ser sempre assim. E aqui, aonde nós vamos trabalhar os leques e os abacaxis, vai ser dessa forma. Tá ok? Não tem segredo. Qualquer dúvida, volte ao vídeo. Volte o vídeo aí pra você conferir, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui fazendo. E eu retorno pra falar pra vocês o que que nós vamos mudar na décima quarta carreira. Ó, aqui, ó, uma correntinha. Que é um abacaxi pro outro, apenas de espaço. Ponto baixo, uma correntinha novamente. Certo? Vou fazer aqui até o final. Eu já estou fazendo aqui o meu terceiro abacaxi, porque são três, né, de cada lado. Esse é o terceiro. Vou fazer aqui com vocês. Ó, trabalhando aqui os meus nove pontos altos intercalados com uma correntinha. Certo? Que é o último abacaxi deste lado. É o terceiro. Opa, peraí. Então, aqui, ó, fiz o último ponto. Aqui, do abacaxi pro leque, eu faço duas correntinhas. Continuo com duas correntinhas. Certo? Prendo com ponto baixo, como o outro, só que a diferença é que aqui eu vou fazer duas. Vai ser desse jeito deste lado e do outro também, tá bom? Sempre lembrando. Do leque pro abacaxi, duas correntinhas de espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. De abacaxi pra abacaxi, uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Tanto no início aqui, o leque vai ser duas, como aqui no final. Ok? Vai ser assim deste lado e do outro também. Tá ok? Encerrei aqui a minha décima terceira carreira. Já me adiantei aqui, ó, com o primeiro leque da nossa décima quarta carreira. Certo? E vou mostrar pra vocês como que nós vamos trabalhar aqui nessa lateral. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nessa décima quarta carreira. Nós vamos trabalhar aqui, ó, quatro correntinhas do leque pro primeiro abacaxi. E nós vamos saltar aqui tudo, ó. Certo? Quatro correntinhas de separação do leque pro primeiro abacaxi. E nós vamos inserir aqui nesse espaço, ó, de uma correntinha que fica de um ponto alto pro outro. Fazendo um ponto baixo. Agora, eu trabalho três correntinhas. Salto pro próximo espaço, prendo com ponto baixo. E assim, eu vou seguir fazendo alcinhas de três correntes, intercaladas por ponto baixo, inseridos no espaço de uma correntinha da carreira anterior. Ok? Vou trabalhar aqui argolinhas, né, de três correntinhas. Nós vamos ficar com um total aqui de oito argolinhas. Deixa eu só conferir aqui, que às vezes a gente se perde um pouquinho nessas contagens. Ó, fiz aqui a última. Vou ficar com um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas, tá? E oito pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Exatamente. Sete argolinhas de três correntinhas, intercalada por oito pontos baixos. Aí, agora, a transição do abacaxi pro outro, nós vamos fazer aqui duas correntinhas, tá? Do leque pro abacaxi, são quatro. De abacaxi pra abacaxi, são duas. E nós vamos direto aqui, ó, pro espaço que fica, ó, de uma correntinha de um ponto alto pro outro. E vamos já trabalhar o ponto baixo e iniciar a nossa sequência aqui de alcinhas de três correntes, certo? Sete alcinhas de três correntes e intercaladas por oito pontos baixos, ok? Vai ser sempre assim. Aqui do leque, no início, leque pra abacaxi, quatro. E aqui no final, abacaxi pra leque, quatro correntinhas. E na lateral aqui, vamos seguir como eu já mostrei pra vocês. Nesta carreira, nós vamos fazer a sequência de três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e ponto alto, ok? Vou trabalhar aqui, tá? Já que é repetição, décima quarta carreira todinha. Vamos fazer deste lado e deste lado, como estamos fazendo, ok? E volto com vocês aqui pra gente dar continuidade à nossa décima quinta carreira. Encerrei minha décima quinta carreira. Agora, aqui, já iniciando a décima quinta, ó, já fiz o primeiro leque. Nós vamos fazer aqui, do leque pra abacaxi, a transição com a alcinha de correntinhas. Na anterior, nós fizemos quatro correntinhas. Nessa décima quinta, nós vamos fazer... Cinco correntinhas, ok? Então, cinco correntinhas, nós vamos fazer do leque para o abacaxi. Essa é a décima quinta carreira. Daqui por diante, nós vamos sempre aumentar uma correntinha a cada carreira acrescentada. A décima quinta, eu fiz cinco. A décima sexta, eu vou fazer seis. A décima sétima, sete. E a décima oitava, oito, ok? A cada carreira, eu vou aumentando uma correntinha do leque pro abacaxi. Do abacaxi aqui, ó, já venho aqui pra alcinha, a primeira alcinha de três correntinhas. Faço o ponto baixo. E aqui, eu vou trabalhar a alcinha de correntinhas até a décima oitava carreira. Essa décima quinta, certo? Cada volta, a gente vai diminuindo uma alcinha dessa de três correntinhas. Como o motivo anterior que nós fizemos, ok? O primeiro motivo, no outro vídeo, certo? Na anterior, eu tinha sete. Aqui, vai ficar com seis, tá? Na décima sexta, vai ficar com cinco. Na décima sétima, com quatro. E na décima oitava, com três. Vai diminuindo a cada carreirinha uma alcinha aqui, ok? Na transição de abacaxi pra abacaxi, na anterior, nós fizemos duas correntinhas. Nessa, nós vamos fazer três. Então, da mesma forma que vai ter aumento aqui, do leque para o abacaxi, de abacaxi pra abacaxi, também vai ter. Nós vamos acrescentar uma correntinha. Décima quarta, duas. Décima quinta, três. Décima sexta, quatro. Décima sétima, cinco. E décima oitava, seis, ok? Então, vai ser dessa forma que nós vamos trabalhar. Nós só vamos aumentar o número de correntinhas, que nós vamos fazer a transição do leque para os abacaxis, do abacaxi pra outro abacaxi, certo? Vamos trabalhar aqui mais três carreiras, sem contar com essa décima quinta, tá? Décima quinta, décima sexta, décima sétima e décima oitava. E assim, nós vamos fazer até nós concluirmos, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha décima quinta carreira e as minhas três restantes, até a décima oitava, tá bom? Como eu já passei pra vocês como que nós vamos fazer. Vou fazer aqui e volto com vocês, quando eu tiver com o motivo terminado, pra mostrar como que nós vamos fazer a união de um motivo ao outro, ok? Então, vamos lá, tá? Aqui na lateral, segue do mesmo jeito, tá bom? Nessa aqui, nós vamos fazer a alcinha de cinco correntinhas intercaladas por ponto alto, e na outra, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e ponto alto, aqui nessa lateral, ok? Então, vou fazer aqui, e retorno com vocês, pra gente tá dando o segmento aqui, pra concluir a nossa tão esperada peça, ok? Então, pessoal, fiz aqui as minhas carreiras restantes, como falei anteriormente, décima quinta a décima oitava, e assim ficou o meu segundo motivo, ó. Tá vendo aqui os abacaxis, três abacaxis de cada lado, né? Os leques das pontas e as laterais. Na verdade, seria, no caso, é o centro, pra gente unir as nossas peças, certo? Chegando aqui ao final, a décima oitava carreira, eu prendi com ponto baixíssimo aqui, certo? No primeiro ponto alto, no caso, ponto baixo, e a correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto, dessa minha décima oitava carreira. Agora, aqui, nós vamos fazer... É... Vamos trabalhar somente nessa lateral aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui, nove correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Ó, não vou precisar andar pro meio do leque, vai ser aqui nesse primeiro ponto alto mesmo, certo? Agora, eu vou virar a minha peça pro lado do avesso. Tá? É, no caso aqui, essas nove correntes, quatro, substituem um ponto alto duplo. E cinco, o espaço de correntinhas, tá? Agora, aqui, ó, nós vamos saltar essas três correntes, esse ponto baixo, essas três correntes, e vamos fazer aqui, ó, no próximo ponto alto de base, outro ponto alto. Nós vamos fazer aqui, aquela sequência de cinco correntinhas, e ponto alto, tá vendo? Ó, a mesma que nós fizemos aqui embaixo. Dois, três, quatro, cinco correntes, e faço um ponto alto sobre o outro. Ok? Vamos trabalhar assim, antes de nós fazermos a união das peças, ok? Então, vamos lá. Vai ser assim, até chegarmos no primeiro ponto alto do próximo leque, que está aqui, ó. Certo? Ó, fiz as minhas alcinhas, por toda essa parte. Chegando aqui, ó, no primeiro ponto alto da sequência do leque, nós não vamos encerrar com ponto alto. Nós vamos encerrar com ponto alto duplo. Lembra que aqui no início, a gente fez nove correntinhas? Quatro, que equivale a um ponto alto duplo, e cinco de espaço. Então, nós vamos encerrar aqui, o último ponto, como o primeiro, um ponto alto duplo. Então, dou duas laçadas, tá? Um ponto alto é um, um ponto alto duplo são duas. E faço aqui um ponto alto duplo, fechando a nossa carreira. Certo? Agora, nós vamos fazer aqui, subir três correntinhas. Essas três correntes equivalem, pra mim, a um ponto alto, certo? Agora, aqui, pra gente fazer a união, gente, olha só. Vou tentar explicar o melhor possível pra vocês. Eu viro a minha peça pro lado direito, ó. Aqui, eu já subi três correntinhas. Certo? Já fiz alcinha de cinco correntinhas aqui, ou intercaladas pelo ponto alto. Sempre que nós formos fazer a união, nós temos que fazer essa última carreirinha aqui, tá? Que é a base da união das duas peças, ok? Então, nós fizemos esse motivo, né? E fizemos essa carreirinha. Do outro lado, do outro lado do motivo, quando você for unir ele também, você vai ter que, novamente, amarrar o fio aqui, e fazer também essa carreirinha antes de fazer a união. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, o primeiro motivo que eu fiz. Ó. Esse motivo aqui da ponta, tá bom? Que tá reservado. E nós vamos fazer a união agora aqui. Certo? Vamos lá. Eu fiz aqui três correntinhas, e essas três correntinhas equivalem pra mim a um ponto alto. Certo? Agora, eu preciso fazer um ponto alto unindo as duas peças. Tá? Então, ó. Se você olhar aqui comigo, vai dar exatamente, ó, aqui, ó. Aqui é o leque da outra peça. Certo? Ó. Eu fiz aqui no último ponto alto. Né? A direção é essa, ó. O último ponto alto aqui do leque dessa ponta. E aqui, eu também vou fazer, usar como base aqui pra fazer o meu ponto alto emendando uma peça na outra. Certo? Então, aqui, ó. Eu laço a minha linha. Uma... Na verdade, eu vou laçar duas vezes, tá? Porque é um ponto alto duplo que nós vamos fazer aqui. Venho aqui sobre a base, ó. No último ponto alto. Prendo. E faço aqui um ponto alto duplo. Unindo uma peça à outra. Um ponto alto duplo. Certo? Olha aqui, só pra vocês verem, ó. Unir uma peça à outra. Ok? Agora aqui, eu vou fazer, continuar fazendo. Faço três correntinhas. Vou vir aqui na alcinha, ó. De cinco correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo. Faço três correntinhas novamente. E vou fazer um ponto alto, ó. Usando esse daqui, dessa minha peça deste lado. Como base. Certo? Agora, ó. Eu vou fazer, novamente, outro ponto alto, ó. Unindo a peça de cá. Usando o próximo ponto alto aqui. De base. Olha só. Vai dar certinho o tamanho, tá vendo? Ó. Eu prendi aqui. Certo? Agora, eu vou prender aqui, ó. Eu vou saltar correntinha, ponto baixo, correntinha da outra peça. Eu vou fazer sobre o ponto alto da outra peça. O próximo. Vou laçar aqui, vai ser ponto alto, tá bom? É só o primeiro e o último, que é ponto alto duplo. E vou fazer aqui o meu ponto alto, unindo as duas peças. Olha só como que fica, ó. Você tá conseguindo entender? Ó. Já fiz aqui a união, tá vendo? E assim, eu vou seguir fazendo pra unir as duas peças. Volto novamente, faço três correntinhas. Venho aqui na alcinha de cinco correntes, ó. Prendo com ponto baixo, subo novamente três correntes. Vou fazer um ponto alto aqui, ó. Certo? Sempre que eu encerrar um ponto alto, nesse meu motivo aqui, eu vou prender com ponto alto o outro do outro lado. Certo, ó? E você pode ver, ó, que você vai conseguir identificar certinho aonde que você vai fazer, tá vendo? Você vai saltar na outra peça correntinha, ponto alto e correntinha. Aqui nós fizemos três correntinhas, ponto baixo e três correntinhas. Então, nós vamos saltar na outra peça. Três correntinhas, ponto baixo e três correntinhas. E vamos prender, vamos usar como base esse ponto alto aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Laço a agulha, vou lá no ponto alto da outra peça e faço um ponto alto. Ó, olha como que tá ficando. Dessa forma, tá vendo? E assim, nós vamos unir a peça até chegarmos aqui do outro lado. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Gente, qualquer dúvida, volte o vídeo com calma, tá bom? Faça com calma. Três correntinhas. Venho na alcinha de cinco correntes. Prendo com um ponto baixo. Novamente, faço três correntinhas. Opa, peraí que escatuleu. Ó, agora cheguei a hora, chegou a hora de fazer ponto alto. Faço ponto alto. Quando eu faço um ponto alto nessa peça aqui, eu vou fazer o ponto alto pra prender a outra peça do outro lado. Então, ó, olha a direção. É muito visível, não dá pra se confundir, tá vendo? Como é o mesmo número de pontos aqui, do outro lado também. Então, não tem erro. Então, eu venho aqui, dou a minha laçada. E vou fazer aqui o meu ponto alto na outra peça. Ó, tô conseguindo ver direitinho, alguma dúvida? Vou fazer mais uma vez, tá? Faço três correntinhas. Venho aqui na minha alcinha de cinco correntes, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas novamente. Faço ponto alto. Sempre que eu terminar o ponto alto, desta minha peça, eu vou fazer outro prendendo a peça aqui que está solta, certo? Então, ó, na mesma direção, tá vendo? Olha aqui, ó. É muito claro, ó. Aqui eu tenho três correntes, ponto baixo, três correntes e o ponto alto que eu acabei de fazer. Aqui eu tenho três correntes, ponto baixo, três correntes e o ponto alto que eu vou usar como base pra fazer o meu aqui prendendo na outra peça. Tá? Então, aqui eu dou a minha laçada na agulha e vou aqui, ó, prender... Com um ponto alto aqui, unindo uma peça a outra. Certo, gente? Dessa forma que nós vamos fazer, ok? Então, eu vou trabalhando aqui, como eu falei anteriormente, qualquer dúvida, volte o vídeo, tá? Faça com calma, que é assim que a gente vai unir o nosso trabalho e vai ficar perfeito. Ok? Então, eu vou fazer aqui até o final e volto com vocês pra gente terminar isso aqui junto, certo? Olha, eu fiz aqui toda a união, tá vendo? Nem parece que tem uma emenda aqui. Chegando aqui no final, ó. Deixa eu só puxar aqui pra ficar bem pertinho. Me resta fazer o último, prender o último aqui. Certo? Deixa eu só aproximar mais um pouquinho aqui, gente. Ó, aqui, ó, me resta prender o último ponto e aqui me resta fazer o último aqui deste lado. Certo? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar três correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa alcinha, eu vou contar que tem nove correntinhas. Quatro, que equivale a um ponto alto duplo e cinco de separação. Então, vou vir aqui, ó, um, dois, três, na terceira. Tá? Só pra gente se localizar e ficar bem certinho, eu vou inserir na correntinha, prendendo com ponto baixo. Subo três correntinhas novamente. E vou aqui, ó, na quarta correntinha, ó. Um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, vou prender com um ponto alto. Certo? E agora, eu vou dar duas laçadas na agulha, porque é o último ponto. Lembra? O primeiro e o último pra prender é um ponto alto duplo. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, prendendo aqui, ó, no último, no primeiro ponto alto aqui, ó, que começa esse leque aqui deste lado pra nós. Certo? Então, eu vou lá, ó, já dei duas laçadas na agulha e vou prender aqui com um ponto alto duplo. Ó, fechando a emenda do meu trabalho. Olha aqui, ó, e assim a gente finaliza a emenda do nosso trabalho. Tá vendo, ó, como é que fica? Nem parece que a emenda, parece que é o... A gente fez uma peça só, sem intervalo. Certo? Agora aqui, ó, faço uma correntinha, puxo meu fio e vou cortar. Cortar. Certo? Aqui a gente vai arrematar esse fio e a nossa emenda já está feita. Então, pessoal, já fiz aqui a união dos motivos, tá? Tá aqui o meu esquema todo pronto. Ó. Eu pretendo fazer aqui uma passadeira de em torno de um metro e sessenta, certo? Então, eu usei dois motivos desse aqui da ponta, ó, com os onze abacaxis e dois desse aqui central. Tem os seis abacaxis, três de cada lado. Certo? Então, vai ficar em torno de um metro e sessenta, ó. Agora, nós vamos partir pra parte da confecção do bico, pra gente executar de uma vez a nossa peça. Pra gente começar o nosso bico, nós vamos iniciar de novo, tá? Nós arrematamos, então, nós vamos começar a contar, é... Após a união das peças, nós vamos começar a contar novamente a partir do início agora. Primeira carreira, segunda, terceira carreira. Nós vamos aqui fazer o nozinho inicial, pra gente começar a formação do nosso bico. E eu vou inserir aqui, ó, nesse leque aqui, que antecede a sequência dos onze abacaxis de uma das pontas, tá? Vou inserir aqui, ó, no centro deste leque aqui, fazendo um leque, né, faço um ponto alto. E vou fazer aqui um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, como eu fiz no anterior. Tá? Como o de base que está aqui. Então, vamos lá. Fazendo com... É... Quando eu completar aqui, nós vamos saltar pra trabalhar em cima dos abacaxis. Certo? Aqui, nós temos uma corrente de... Uma sequência de oito correntinhas, uma alça. Agora, aqui, nós vamos fazer quatro correntinhas. Três, quatro. Vamos aqui contar um, dois, três. Na quarta correntinha aqui de base, nós vamos inserir... Tá? E fazer um ponto baixo. Subo novamente quatro correntinhas. Essa é a primeira carreirinha do bico. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó, em cima do primeiro abacaxi. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas. E vou fazer a sequência de duas alcinhas, ó, intercaladas por um ponto baixo aqui. Na anterior, que ainda trabalhávamos o motivo, eram três. Agora, nós vamos ficar com duas alcinhas de três correntinhas sobre abacaxi, intercalada por três pontos baixos. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas novamente. E aqui, é uma alcinha que nós fizemos na carreira anterior, com seis correntinhas. Então, eu vou aqui na terceira, ó, um, dois, três. Na terceira correntinha, vou introduzir a minha agulha e vou fazer dois pontos altos nessa mesma correntinha. Agora, faço três correntinhas. E na próxima correntinha de base, ó, fiz aqui na terceira, agora eu vou pra quarta. Faço novamente dois pontos altos. Vou fazer um leque, tá? De dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Só que eu vou usar como base a terceira e a quarta correntinha dessa alça de seis correntinhas que ficam entre os abacaxis. Ok? Agora, trabalho novamente quatro correntes. E vou trabalhar no abacaxi, ó. Na primeira alcinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas pra fazer a minha primeira alça dessa carreira. Vou pra próxima alça de base. Ponto baixo. Três correntinhas. Vou pra minha próxima alça de base. Fecho com ponto baixo, ó. Ficam com duas alcinhas no meu abacaxi. E, novamente, vou fazer o leque. Faço quatro correntinhas de intervalo. Conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, vou trabalhar dois pontos altos. Duas, três correntinhas, perdão. E na próxima correntinha, que vamos trabalhar no terceiro e na quarta, certo? Faço, novamente, dois pontos altos, formando aqui um leque. Só a base que eu vou usar duas correntinhas diferentes. Mas, ele é um leque que nós vamos fazer sempre entre os abacaxis. Nós vamos seguir, tá? Esse padrão aqui. Em cima dos abacaxis e nos intervalos. Até nós chegarmos na emenda. Certo? Sempre assim, tá? Quatro correntinhas, leque de dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Quatro correntinhas, ok? Quando nós chegarmos no... Na emenda... Aí, nós vamos mudar um pouquinho. Eu vou fazer aqui até chegar na emenda. E retorno pra tá mostrando pra vocês como que nós vamos trabalhar quando chegarmos nessa parte. Ok? Trabalhei sobre meus onze abacaxis aqui da minha ponta, da minha passadeira. E cheguei aqui, ó, na parte que antecede o leque, certo? Vou fazer mais uma vez essa parte aqui com vocês. O leque que antecede a emenda. Então, ó. Aqui eu vou trabalhar quatro correntinhas também. E eu vou inserir, ó, na quarta correntinha aqui, ó. Vou inserir na correntinha e vou fazer um ponto baixo. Sempre que for do leque pro abacaxi, ou do abacaxi pro leque, a gente vai trabalhar dessa forma. Quatro correntinhas, ponto baixo na quarta correntinha e quatro correntinhas novamente. Aí, eu vou sobre o leque. E no leque, quando eu for trabalhar sobre o leque, eu vou fazer o leque diferente, tá? Não vai ser como o leque aqui que fica entre os abacaxis. O que fica entre os abacaxis são de dois pontos altos. Três correntes e dois pontos altos. Leque sobre leque vai ser de três. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos, tá bom? Lembra de manter esse padrão aqui. Certo? Agora, aqui fazendo a emenda, tô chegando aqui na emenda, ó. A emenda, nós vamos chegar aqui, nós vamos ter de base um ponto alto duplo ou quatro correntes. Aqui, o topo ou a base do ponto alto duplo ou das correntinhas, das quatro correntes. Aqui, um ponto alto ou três correntes e aqui, também a base. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Fiz o leque, vou fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre que chegar na emenda, vai ser esse padrão, tá? Vou aqui, ó, no pezinho da sequência de quatro correntinhas ou do ponto alto duplo. Ó. E vou fazer um ponto baixo. Baixo. Aqui nesse espaço, que vai ser de três correntinhas ou de um ponto alto, eu vou trabalhar três pontos baixos. E aqui, no pezinho das três correntinhas ou do ponto baixo, do ponto alto, perdão, eu vou trabalhar outro ponto baixo. Tá certo? Ó, vai ficar essa sequência aqui. Agora, eu faço cinco correntinhas, novamente. E vou trabalhar em cima do leque, ó. Do próximo leque de três pontos altos, três correntinhas e pontos altos. Fazendo, novamente, o leque de três pontos altos. Tá? Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, tá bom? Sempre que você for trabalhar, a emenda vai ser dessa forma, tá? Ó, do leque, você vai fazer cinco correntes e saltar aqui, ó, pro pezinho. Aonde você fez o ponto alto duplo ou as quatro correntinhas. Você vai fazer um ponto baixo, no meio, aonde fica um ponto alto ou três correntes. Você vai fazer três pontos baixos. E, novamente, ó, no pezinho aqui, de base do ponto alto ou das três correntinhas, você vai fazer um ponto baixo, novamente. Cinco correntinhas e volta a trabalhar o leque aqui sobre o outro. Certo? É só seguir esse padrão, gente. Não tem erro. Agora, eu volto a fazer quatro correntes. Venho aqui, eu conto na quarta correntinha de base, insiro, faço ponto baixo. Quatro correntinhas, novamente. E vou trabalhar sobre o meu abacaxi, que está quase concluído. Fazendo aqui, duas sequências. Duas alcinhas de três correntinhas aqui. Ó, certo? Agora, vou repetir aqui, quatro correntinhas. De abacaxi pra abacaxi, eu faço o leque. Certo? O leque de dois pontos altos. Vou aqui, ó, na terceira correntinha da alcinha de seis. Que separa, na carreira anterior, os dois abacaxis. Vou fazer aqui, dois pontos altos. Altos, três correntinhas. E salto pra próxima correntinha de base. Fazendo mais dois pontos altos. Pra fechar aqui, o meu ponto... O meu leque que fica entre os abacaxis, ok? A diferença é só isso, tá bom, gente? Tá bom, gente? É só isso que nós precisamos fazer. Essa vai ser a nossa... Nossa ordem. O nosso padrão pra fazer a primeira carreira do bico. Ok? Qualquer dúvida, gente, volte o vídeo, tá bom? E... Vamos fazer aqui essa primeira carreira. Quando eu estiver encerrando, eu volto com vocês. Pra mostrar como que nós vamos trabalhar a próxima carreirinha pra formar o nosso bico. Então, aqui, dei a minha primeira volta inteira. Ó. A gente encerra aqui na emenda, tá vendo? Fiz toda a minha primeira carreirinha. Vou prender aqui, ó. No primeiro leque que eu iniciei nessa primeira carreira do bico. Vou prender com ponto baixíssimo. Aqui, ó. No topinho do ponto alto. Encerrando a minha primeira carreira do bico. Vou precisar andar até o meio, o centro desse leque aqui. Com ponto baixíssimo, tá? Pra gente iniciar, começar a fazer a nossa segunda carreira do bico. Até aqui, ó. Na primeira correntinha do centro do leque. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Subo uma correntinha e faço esse ponto baixo. Essa correntinha que vale ao primeiro ponto alto. Vou fazer aqui um leque. Como o da base. De três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Leque sobre leque, certo? Agora aqui, nós vamos fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos saltar toda essa base aqui, ó. De quatro correntes. Ponto baixo, quatro correntes. E vamos vir aqui, ó. Na primeira alcinha das duas que ficou na carreira anterior do abacaxi. Do topo do abacaxi. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Três correntinhas. E vou saltar pra próxima base, ó. Próxima alcinha de três correntinhas. Fazendo aqui a ponta do meu abacaxi. Vai ficar somente uma alcinha dessa vez, ó. Na anterior, fico duas. Nessa segunda carreira do bico, vai ficar uma. Agora, trabalho cinco correntes. Três correntes. E vou aqui, ó. No leque. Que fica entre os dois abacaxis da carreira anterior. Vai ficar entre o leque que fica entre os abacaxis. Vou trabalhar aqui outro leque. Só que dessa vez, nessa segunda carreira, o leque vai ser de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Tá bom? Na anterior, foi de dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos. Aqui, nós vamos fazer o leque de três pontos altos. Ok? Ó. Certo? Faço novamente cinco correntinhas. E vou, novamente, trabalhar no abacaxi, ó. Tá? Fazendo uma alcinha. Que só me resta uma aqui. Ó. Faço ponto baixo. Três correntinhas. E formo a última alcinha aqui do topo do abacaxi. Certo? Então, vai ser sempre assim. No leque que antecede os abacaxis e o que fica depois dos abacaxis, nós vamos fazer uma alça de seis correntes e vamos trabalhar direto sobre o abacaxi. Tá bom? Nesse leque que fica antes do abacaxi. Certo? E aqui, no abacaxi, no leque que fica entre os abacaxis, nós vamos fazer sobre o da base, mas vamos aumentar um ponto alto de cada lado. Mas, de dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos, nós vamos fazer três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Ok? Aqui, eu vou trabalhar sobre os onze abacaxis aqui, né? Porque o primeiro motivo que eu trabalho é o da ponta. Então, nós vamos seguir esse padrão, seguir essa sequência. Sempre dessa forma, ó. Cinco correntinhas. Chego aqui no leque que fica entre os abacaxis. Vou trabalhar um leque, novamente. Mas, dessa vez, de três pontos altos, tá bom? Três correntinhas e três pontos altos. E, novamente, cinco correntinhas, porque eu vou, novamente, trabalhar aqui sobre o abacaxi. Ok? Quando chegar no último leque aqui, como esse aqui, que antecede os abacaxis, eu volto pra vocês pra mostrar como que nós vamos fazer a emenda dessa nossa segunda carreira do bico. Tá ok? Trabalhei aqui sobre todos os meus abacaxis aqui da ponta, ó. No total, são onze. Tô chegando aqui na emenda, novamente, ó. Lembrando que as correntinhas, o número de correntinhas que é antes do leque e depois do leque e antes do leque aqui, ó. Ela não é cinco, é seis, tá bom? Então, sempre que for sair, fazer a transição do abacaxi pro leque, nessa segunda carreira, são seis correntinhas. Ok? Então, já fiz aqui as minhas seis correntes. Vem aqui, ó, sobre o leque. Trabalho o leque, novamente, de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Certo? Agora, vamos trabalhar aqui, ó. Chegamos na emenda. Aqui, nós vamos fazer cinco correntinhas. E nós vamos fazer um ponto alto duplo. Usando como base essas quatro correntes aqui da carreira anterior. Então, eu vou laçar duas vezes aqui, ó. E vou fazer um ponto alto duplo. Reservando a última laçada, tá? Ó. Fazer normalmente, ó. Mas a última laçada, eu vou deixar aqui. Agora, eu vou laçar novamente duas vezes. E vou fazer outro ponto alto duplo. Eu vou saltar essa sequência de cinco pontos baixos da carreira anterior. E vou na próxima alcinha de quatro correntes. E aqui, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Reservando a última laçada. Vou ficar com três laçadinhas aqui, tá vendo, ó. Agora, eu vou laçar essas três laçadinhas de uma vez, ó. Aqui, eu fiz dois pontos altos duplos. Usando como base a alcinha de quatro correntes aqui deste lado. E a outra deste lado. E fechei os dois juntos de uma vez. Tá vendo? Nas emendas, nós vamos trabalhar dessa forma. Agora, volto a fazer minhas correntinhas de separação, ó. Cinco correntes. E vou aqui, novamente, trabalhar no meu leque da carreira anterior. Sobre ele. Vou trabalhar... Leque, vai ser sempre leque sobre leque. Então, é três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos novamente. Certo? Então, dessa forma, a emenda vai ser sempre assim. Leque, cinco correntes. Dois pontos altos duplos fechados juntos. Usando como base a alcinha de quatro correntinhas que fica na emenda. As duas alças, tá ok? Vamos fechar eles juntos. Fazer cinco correntinhas novamente de separação. E trabalhar novamente o leque. Depois da emenda, vai vir aqui a sequência, ó. Deixa eu só esticar aqui pra você ver. De três abacaxis. Certo? Que é o motivo do meio, é o motivo do centro. Então, nós vamos voltar a trabalhar aqui. Seis correntinhas de separação. Né? Que é de leque pra abacaxi. Ó. Eu vou trabalhar aqui. A última alcinha. Pra formar o meu abacaxi aqui. Ó. Fica... Na anterior, fizemos duas aqui. Nós vamos fazer uma. Agora, trabalho cinco correntes. E vamos trabalhar sobre o leque da carreira anterior. Que antes era de dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer de três pontos altos. Ok? Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Certo, gente? Então, vai ser dessa forma que nós vamos trabalhar por toda essa segunda carreira aqui do nosso bico. Tá bom? E não tem segredo. Eu vou fazer aqui toda a minha sequência, toda a minha volta. Dessa nossa segunda carreira. E retorno pra dar a sequência pra vocês aí da próxima carreirinha. Ok? Então, queridos, encerrei aqui a minha segunda carreira, ó. Trabalhei aqui sobre a minha emenda, né? O leque de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. As cinco correntinhas de espaço. Dois pontos altos duplos fechados juntos. E aqui, fiz as minhas cinco correntinhas aqui, que me antecede o leque. Vou fechar aqui, ó. Na correntinha que fica acima do ponto baixo. Fecho com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando a minha segunda carreira do bico, perdão. Agora, eu ando aqui, ó. Com um ponto baixíssimo pra esse próximo ponto alto aqui, ó. Vamos dar início aqui à minha terceira carreira. Certo? Aqui, eu vou subir três correntinhas, que equivale pra mim ao meu primeiro ponto alto desta carreira. E vou fazer outro ponto alto no próximo ponto aqui de base, ó. Certo? Ó, fiz dois pontos altos. Três correntinhas que equivale ao primeiro e um ponto alto normal. Aqui dentro, no espaço de três correntinhas aqui, eu vou trabalhar uma sequência de três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Dessa forma, ó. Fiquei aqui, ó, com uma sequência de cinco pontos altos. Dois em cima de pontos altos de base. Três aqui no meio, na base, no centro do leque da carreira anterior. Faço três correntinhas e agora, eu vou seguir fazendo mais, repetindo essa sequência de cinco pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos nesses dois seguintes. E vai ficar dessa forma, ó. Sobre todos os leques dessa minha terceira carreira. Certo? A minha terceira carreira, sobre todos os leques, vai ser dessa forma. Nós vamos saltar o primeiro ponto alto e o último. Nós não vamos trabalhar no primeiro e nem no último. Vamos fazer essa sequência aqui, ó, de cinco pontos altos de cada lado do leque. Certo? Sendo que dois em cima dos dois pontos altos de base. E três dentro do intervalo de três correntinhas. Aí, eu faço três correntinhas e três pontos altos novamente pra fazer do outro lado. Vai ser sempre assim. Agora, faço seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou vir aqui, ó, no topinho do meu abacaxi. Na última alcinha que eu fiz aqui, ó, de três correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Subo novamente seis correntes. E vou trabalhar novamente no leque, ó. Da mesma forma que trabalhei aqui. Vou trabalhar, ignorar o primeiro de base, vou pro próximo. Faço um sobre o outro aqui, ó. Certo? Agora, trabalho aqui dentro, no espacinho de três correntes. Três pontos altos. Três correntes. Três pontos altos. Agora, faço dois pontos altos aqui. Um pra cada de base, não trabalhando no último, certo? Somente nesses dois aqui. Como eu falei anteriormente, nós não vamos trabalhar nem no primeiro e nem no último de cada leque de base. Tá ok? Vai ficar essa sequência aqui, ó. Cinco pontos altos, três correntes, cinco pontos altos. Novamente, faço seis correntinhas. E vou vir aqui. Na última alcinha que eu fiz do abacaxi, ó. Faço um ponto baixo, subo novamente seis correntes. E vou trabalhar novamente o leque. Tá ok? Vamos trabalhar nessa sequência, tá? Dando seguimento dessa forma, até chegar na emenda. Quando chegar na emenda, eu volto aqui com vocês. Pra gente fazer juntos aqui. Pra mostrar como que nós vamos trabalhar na emenda do nosso trabalho. Ok? Cheguei aqui na emenda. Ó, fiz o meu... Fazendo aqui, trabalhando em cima do meu último leque aqui, antes da emenda. Né? Fazendo cinco pontos altos de cada lado aqui. Agora, aqui na emenda, nós temos como base cinco correntinhas. Dois pontos altos duplos fechados juntos e cinco correntinhas. Certo? Nós vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Vamos trabalhar cinco correntes. E vamos fazer aqui, ó, dar duas laçadinhas. Porque nós vamos trabalhar aqui, ó, no topo deste ponto alto, dois pontos altos duplos. Tá, ó. Trabalhei um. Sem ser fechado juntos, vai ser normal. Dou novamente duas laçadas e volto aqui no topinho dele e faço mais dois. Mais um ponto alto duplo. Ficando desta forma. Agora, faço mais cinco correntinhas. E volto a trabalhar a minha sequência em cima dos leques, tá? Dois pontos altos. Vou pular o primeiro de base. Vou trabalhar dois pontos altos. Um em cima do outro. Aqui no centro do leque, trabalho três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Certo? Vou continuar trabalhando como passei antes aqui pra vocês, certo? Ok? Ó, ignorando o primeiro e o último, tá? E na emenda, vai ser sempre dessa forma que nós vamos trabalhar. Essa é a minha terceira carreira. Olha como que tá ficando aqui, ó. Que bonito que fica. Então, essa é minha terceira carreira. Vou fazer ela toda aqui. E já volto com vocês pra dar sequência pra próxima carreira aqui. Pra nós fecharmos juntos. Então, gente, tô fechando aqui a minha terceira carreira. Ó, fiz aqui a minha cinco correntinhas de intervalo. Antes dela, os dois pontos altos duplos aqui no mesmo ponto de base. E as cinco correntinhas depois da sequência aqui do último leque. Vou vir aqui na terceira correntinha aqui, ó. Dessas três, que equivale a um ponto alto. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Encerrando a minha terceira carreira aqui do bico da nossa peça. Vamos iniciar a nossa quarta carreira aqui dessa sequência. Vou subir três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto aqui. E pra cada ponto alto desse aqui de base, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. Certo? Chegando aqui nas três correntinhas, eu vou trabalhar três pontos altos. Ó, fiz aqui uma sequência de oito pontos altos seguidos. Sendo que cinco usando cada ponto da base, ponto alto da base. E três aqui no intervalo de três correntinhas da carreira anterior. Agora, eu vou fazer mais três correntes. No mesmo lugar, vou trabalhar mais três pontos altos. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base aqui, ó. Que vai formar o total de oito pontos aqui também deste lado do nosso leque aqui, certo? Ó, sobre cada leque, sobre cada base dessa aqui, ó, de cinco pontos altos, vai ser desse jeito que nós vamos trabalhar. Certo? Agora, eu vou trabalhar aqui cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou saltar pro próximo aqui, ó. Tá? E vou trabalhar novamente a sequência de oito pontos altos, três correntes e oito pontos altos. Sendo que cinco desses pontos altos de cada lado, eu vou usar como base os cinco da carreira anterior, tá? Opa, peraí, que tá escapulindo aqui, pegando linha demais. Ó, aí, aqui no intervalo de três correntes, eu vou fazer três pontos altos. Agora, faço três correntinhas de intervalo e repito aqui a minha sequência de oito pontos altos deste lado. Sendo que três vão ficar na alcinha de três correntes e cinco um sobre o outro aqui, usando os pontos altos da carreira anterior como base. Certo? Faço aqui mais uma alça de cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou trabalhar, ó, pulo direto pra cá. Novamente, fazendo aqui a minha sequência de oito pontos altos, três correntes e oito pontos altos. Certo? Agora, após esse daqui, concluído, após esse, essa sequência aqui, de oito pontos altos, três correntinhas e oito pontos altos, nós vamos ter uma mudança, uma pequena mudança, tá? Um aumento nas alcinhas de correntinhas, mas deixa eu passar aqui pra me te explicar, deixa eu só terminar isso daqui pra me te explicar como que nós vamos fazer e o porquê este aumento. Certo? E por quantas vezes nós vamos fazer. Veja bem, nós fizemos aqui, é, duas alcinhas de cinco correntes, certo? E aqui, essas duas alcinhas são as duas primeiras, tá? Dessa parte aqui, ó, da ponta, certo? Essa parte aqui que ela é toda circular, onde nós temos aqui como base o onze abacaxis, certo? Então, gente, pro nosso trabalho não emborcar, pro nosso trabalho não ficar torto, nós vamos aumentar aqui, nós fizemos duas, nós fizemos aqui duas alcinhas com cinco correntes. Nós vamos fazer aqui sete, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete alcinhas com sete correntinhas, certo? Sete alcinhas com sete correntinhas. Nós fizemos duas aqui com cinco, tá? E agora, nós vamos fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete alças com sete correntinhas cada. Após fazermos as sete alças, voltamos a fazer duas alcinhas com cinco correntinhas aqui, certo? Do mesmo jeito, nós vamos fazer na peça dessa daqui da ponta do outro lado, tá bom? Pra não emborcar o nosso trabalho, pra ele não franzir, pra ele ficar, é, plano, pra ele ficar completamente plano, tá bom? Então, ó, é isso que nós vamos fazer. Eu vou fazer aqui, primeira alcinha de sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vou saltar aqui pro outro lado. É só isso, gente. É só pro nosso trabalho não emborcar, tá bom? Pra ele ficar planinho, bem, bem direitinho na nossa mesa, entendeu? Nós vamos tá fazendo esse aumento. Por sete intervalos, nós vamos fazer sete correntinhas, ok? Depois, no restante do nosso trabalho, nós vamos fazer cinco correntinhas normalmente. Lembrando que nós temos duas pontas, né? Nós temos duas pontas dessa aqui, ó, com onze abacaxis. Então, na outra ponta vai ser da mesma forma, ok? Após passar aqui, ó, a emenda, nós vamos fazer duas alcinhas de cinco correntinhas, sete alcinhas de sete correntinhas e duas alcinhas de duas correntinhas, ok? Vai ser dessa forma, tá bom? Eu vou fazer aqui até chegar a minha emenda e retorno com vocês pra mostrar como que nós vamos trabalhar na emenda nessa nossa quarta carreira aqui do nosso trabalho, ok? Pessoal, voltei aqui com vocês, ó, pra mostrar, ó, fiz aqui duas alcinhas de cinco correntes e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, com sete correntinhas, tá vendo? Aí, agora aqui, ó, pra fechar, fiz duas de cinco correntinhas, ok? Sempre que você atravessar a emenda, nós ainda não fizemos a emenda, né? Mas sempre que você atravessar a emenda e chegar nesse motivo aqui, ó, da ponta, vai ser assim, tá bom? Porque do outro lado a gente vai fazer da mesma forma, tá bom? Por nosso trabalho ficar plano na mesa e ficar perfeito, ok? Cheguei aqui, ó, na minha emenda, certo? Na emenda, gente, não vai ter nada de diferente. Nós vamos trabalhar cinco correntinhas da mesma forma, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco e vamos saltar pro nosso próximo motivo pra ele ser trabalhado. Então, daqui por diante, a emenda não vai fazer diferença, tá ok? É só isso que vai ser na nossa quarta carreira, gente, essa repetição. Então, você vai fazendo aí, certo? Eu vou fazendo aqui e retorno com vocês pra gente terminar juntos e iniciarmos a nossa próxima carreira, ok? E aqui é minha quarta carreira do bico, aqui, ó. Fechei na terceira correntinha, que equivale aqui as três, o primeiro ponto alto dessa quarta carreira. E vou aqui iniciar minha quinta carreira do bico. Vou subir três correntinhas, que equivale pra mim ao primeiro ponto alto dessa minha quinta carreira. E no seguinte ponto alto de base, faço outro ponto alto. Agora, uma correntinha de espaço, salto um de base, vou no próximo, faço um ponto alto. E no seguinte, faço mais um. Correntinha de espaço, salto um de base, e nos dois próximos, faço em cada um deles um ponto alto. Fiz aqui, ó, essa sequência. Dois pontos altos, correntinha, dois pontos altos, correntinha, dois pontos altos, aqui, certo? E agora, eu vou fazer o seguinte. Uma correntinha de espaço, e aqui, nesse espacinho de três correntinhas, nós vamos fazer um grupinho de três, como fizemos aqui, ó. Desse, certo? Sendo que o primeiro, nós vamos fazer aqui, neste último ponto alto, que nós trabalhamos aqui nessa sequência. Então, aqui, eu faço um ponto alto. E dentro da alcinha de três correntes, faço outro ponto alto. Agora, uma correntinha de separação, faço mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, faço um ponto alto aqui, e seguido, sem nenhum espaço, no próximo ponto alto aqui, ó, de base, faço outro ponto alto. Tá vendo, ó? Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui, vou fazer mais uma correntinha de separação, e no mesmo ponto, vou trabalhar outro ponto alto. No seguinte, faço mais um. Certo? Ó, desta forma. Agora, uma correntinha de espaço, salto um de base, e vou pro próximo. Uma correntinha de espaço, salto um de base, e vou, faço dois pontos altos, um pra cada dos dois próximos de base. Certo? Nós vamos fazer sempre dessa forma, em cima desse motivo. Tá? Por toda a carreira. São grupinhos, ó, de dois pontos altos, intercalados por uma correntinha. Sendo que, aqui no meio, a gente vai trabalhar assim, ó, como eu trabalhei aqui. No último ponto, e no primeiro, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Ok? Separados por uma correntinha. Tá? Então, aqui, eu já me deparo com a alcinha de cinco correntes, certo? Então, eu vou aqui, ó, vou aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha, vou inserir no meio dela. E vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha, e já vou trabalhar novamente aqui os grupinhos de dois pontos altos, ó. Vou fazer mais uma vez aqui, pra você entender. Dois pontos altos seguidos, um pra cada de base, faço uma correntinha, salto um de base, e vou pro próximo. Novamente, dois pontos altos, um seguido do outro. Uma correntinha, salto um de base, e vou pro próximo. E faço dois, um pra cada ponto de base. Certo? Agora, eu vou trabalhar aqui no meio. Uma correntinha de espaço. O primeiro do próximo grupinho de dois, de dois pontos altos, eu faço aqui, ó. Nesse é onde eu já trabalhei um. E o próximo, faço dentro da argolinha de três correntes. Correntinha de espaço. Agora, eu vou fazer dois grupinhos aqui, nesse espaço de três correntinhas, ó. Dois pontos altos. Certo? Uma correntinha de separação. Faço um ponto alto aqui, e o segundo desse grupinho, faço em cima desse primeiro ponto alto dessa sequência aqui do lado. Uma correntinha de espaço. Vou fazer mais uma sequência, usando esse ponto alto aqui de base, mais uma vez. Pra fazer o primeiro, e o segundo eu faço no próximo. Correntinha de espaço, salto um de base, vou pro próximo. Faço um ponto alto, no seguinte mais um. Correntinha de espaço, salto um de base, e faço aqui, mais dois pontos altos. Fechando a minha sequência. Vão ficar no total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de dois pontos altos. Aí, aqui, vou na terceira correntinha dessa sequência aqui. Um, dois, três. Faço um ponto baixo. E vou repetir aqui, o que eu fiz aqui. Todo, em toda carreira vai ser dessa forma. Certo? Vou repetir aqui a minha sequência de pontos altos. Ok? Aqui, encerrando esse leque, eu já vou chegar naquela alcinha minha de sete correntinhas. Lembra que nós fizemos sete alças de sete correntes? Então, nessa alcinha de sete correntes, toda vez que nós chegarmos nela, nós vamos fazer o seguinte. Vou aqui, ó, na terceira correntinha faço um ponto baixo. Na seguinte, faço outro. E na seguinte, faço mais um. Vou fazer três pontos baixos. Ok? Na terceira correntinha, na quarta e na quinta. Certo? Então, vou repetir aqui, ó, no meu próximo leque, novamente as minhas sequências, né, de dois pontos altos intercalados por uma correntinha. Sempre saltando um de base. Certo, gente? Qualquer dúvida, volta o vídeo, tá bom? Tô fazendo aqui devagar, explicando direitinho, tá ok? Mas acho que não tem segredo, né? A única, é, ó, que pode ser, assim, um pouquinho mais confuso, é aqui no centro, né? Quando eu acabo de fazer os três grupinhos, eu vou fazer uma correntinha... E vou usar como base, ó, esse ponto alto, pra fazer essa sequência aqui de dois, e o outro dentro do espaço de três correntinhas. Aí, faço uma correntinha de separação, faço novamente um grupinho de dois aqui seguido. Uma correntinha de separação, faço um grupinho aqui de dois seguido, sendo que um eu vou colocar dentro da alcinha de três, o próximo no ponto alto seguinte. Certo? Faço uma correntinha de espaço, e o seguinte, o próximo grupinho, eu faço usando esse mesmo ponto alto novamente. Um em cima desse, e no próximo faço o segundo. É bem simples. Aí, sigo fazendo correntinha e saltando um de base pra completar aqui essa minha sequência, tá bom? Nossa carreira vai ter toda desse jeito, certo? Não tem como errar. E, lembrando aqui, na alcinha de sete correntes, ó, chegamos aqui novamente, nós vamos trabalhar um... Vamos contar um, dois, três na terceira correntinha, inserimos, vamos fazer um ponto baixo. Na seguinte, outro ponto baixo. E na outra, mais um. Uma sequência de três, ok? Vou aqui encerrar, vou fazer toda essa volta, e retorno com vocês quando eu terminar. Cheguei aqui ao final da minha quinta carreira. Prendi com ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha dessa sequência de três, que equivale ao primeiro ponto alto da quinta carreira. E agora, nós vamos iniciar a nossa sexta carreira e última carreira aqui, pra gente concluir a nossa peça. Vamos lá? Aqui, eu vou subir uma correntinha. Essa correntinha equivale pra mim ao primeiro ponto da minha sexta carreira, e é um ponto baixo. E agora aqui, ó, nesses pontos seguintes, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada um deles. Formando um total de cinco, né? Como essa aqui, essa correntinha equivale ao primeiro, então, já tenho um. Vou no próximo, faço o segundo. Vou aqui nesse espacinho de uma correntinha, faço o terceiro, o quarto, e o quinto aqui. Certo? Agora aqui, me deparo com esse espacinho aqui de uma correntinha. Certo? Eu vou inserir nele, e vou fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo, e uma correntinha, uma sequência de quatro correntinhas, ó. Ponto baixo, quatro correntinhas. Vou vir aqui, no topinho do ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas, ó. Insiro, prendo com um ponto baixíssimo, fazendo um ponto picô de quatro correntinhas. Certo? Agora aqui, ó, nesses dois pontos seguintes, faço um ponto baixo pra cada um deles. Certo? Chego aqui no próximo espaço, ó, de uma correntinha, vou trabalhar nela um ponto baixo, quatro correntinhas, e vou prender aqui, ó, no topinho do meu ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas, e vou prender com um ponto baixíssimo, fechando mais um ponto picô de quatro correntinhas. Nos dois pontos seguintes, faço dois pontos baixos, certo? Agora aqui, eu cheguei, ó, no intervalo de uma correntinha, e aqui em cima, ó, tem os dois pontos altos do centro, deste meu motivo. Certo? Então, aqui eu vou fazer, ó, aqui dentro, eu faço um ponto baixo, certo? Vou fazer aqui, mais uma, mais um ponto picô de quatro correntinhas, certo? Ó, e vou já aqui pular pro próximo ponto alto aqui, fazendo um ponto baixo. Agora aqui, entre esses dois pontos, neste espaço aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, vou subir aqui seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou voltar e fazer um ponto picô, usando as duas alcinhas, ó, deste ponto baixo que eu fiz aqui, entre esses dois pontos altos. Prendendo com um ponto baixíssimo, fazendo aqui um picô de seis correntinhas. Ó, tá vendo? Agora, venho aqui no ponto baixo seguinte, ó, faço um ponto baixo, no ponto alto seguinte, perdão, faço um ponto baixo, e chego aqui no espacinho de uma correntinha aqui, ó, do outro lado. Aí, aqui, eu volto a trabalhar um ponto baixo, quatro correntinhas, e um ponto picô. Certo? Vai ficar desta maneira, olha. Uma sequência de três picôs com quatro, no centro eu vou trabalhar um de seis, e volto a trabalhar novamente, repetir essa sequência aqui do outro lado, ó. Certo? Então, eu vou aqui, ó, faço nos dois seguintes, dois pontos baixos, normal, sozinho, sem o picô. Chego no intervalo de uma correntinha, faço um ponto baixo, subo quatro correntes, e prendo aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo, fazendo um picô. Faço mais dois pontos baixos, ó, um, dois. Chego aqui, novamente, no próximo espaço de uma correntinha, faço ponto baixo, e ponto picô com quatro correntinhas. Tá? Ó, prendo, fiz aqui a minha sequência de três, tá vendo? Três de um lado, um no centro de seis, três do outro. Agora, aqui, eu vou fazer, ó, cinco pontos baixos, novamente, como fiz aqui no início, tá bom? Ó, dois, um pra cada ponto alto de base, um aqui nesse intervalo de uma correntinha, e dois aqui, nesses que me restam. Chego aqui, ó, nessa transição, de um leque pro outro, aqui tem um ponto baixo de base. Mas, eu vou ignorá-lo, e vou passar para o próximo ponto alto aqui. Vou ignorar o ponto baixo de base, e vou pro ponto alto. E repito aqui a minha sequência todinha de novo, que eu fiz aqui deste lado, ó. Faço cinco pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui, nesse espaço, faço ponto baixo e quatro correntinhas pra formar o picô. Faço dois pontos baixos, um pra cada ponto de base dos seguintes. Venho pro espaço aqui, de novo, de uma correntinha. Trabalho outro ponto baixo, seguido do picô de quatro correntinhas. Ó. Trabalho mais dois pontos baixos. Chego aqui, novamente, no intervalo de uma correntinha, ó. Vou trabalhar ponto baixo, subo. Quatro correntinhas. E faço aqui um ponto picô. Agora, cheguei no centro novamente, tá vendo? É sempre depois do terceiro que você chega no centro. Aqui em cima desse ponto alto, eu faço um ponto baixo. E entre os dois pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Subo seis correntinhas. Cinco, seis. E prendo com um ponto baixíssimo aqui, formando um ponto picô de seis correntinhas. Certo? Aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixo comum. E chego aqui, novamente, no intervalo, ó, de uma correntinha, pra fazer, repetir a minha sequência aqui, ó. Como fiz esse lado. De três picôs de quatro correntinhas. Intercalado, ó, por dois pontos baixos comuns, ó. Certo, ó? Fiz o primeiro, dois pontos baixos. Aqui no próximo espaço, outro ponto baixo. Faço, novamente, quatro correntinhas. Formo picô. Vou pro próximo ponto de base, faço dois pontos baixos. Um pra cada um ponto de base aqui, ó. Chego, novamente, no intervalo. Subo quatro correntinhas. E fecho aqui o meu último picôzinho de quatro correntinhas desta minha sequência. Olha como que fica. Certo? Agora, aqui, vou completar fazendo cinco pontos baixos, nos pontos que estão aqui diante de mim. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo, ó? Certinho. Como falei, aqui, tem um ponto baixo que vai de uma sequência pra outra. Eu ignoro esse ponto baixo e salto aqui pra repetir toda a minha sequência deste lado aqui, mais uma vez. Ok? Então, é só seguir fazendo desse jeito. Gente, chegando aqui, ó. Sempre que você chegar nesse espaço aqui, que vai ter três pontos baixos, ó. Ao invés de você ir direto para o ponto alto aqui, você vai fazer um ponto baixo aqui nesse central. São três. Você vai pular o primeiro, vai ir pro segundo, direto pro segundo. Fazer um ponto baixo. E vai saltar esse aqui, o terceiro, e vai direto pro ponto alto. E aqui, você vai voltar a repetir toda a sequência aqui dos picôs. Certo? Gente, essa é a última carreira. Qualquer dúvida, você volta o vídeo. Não fique com dúvida, tá bom? Pra nossa peça ficar bem feita, ficar perfeita. Se você tá fazendo aí, essa peça através desse vídeo, deixe o seu like, não deixe de se inscrever. Diga aí nos comentários o que você achou, se você gostou ou não, se você está gostando. Certo? Não deixe de registrar aí, como que tá sendo aí essa experiência, a sua experiência com esse vídeo. Certo? Eu vou concluir aqui, tá? Essa é a nossa última carreira. Agora, vou concluir essa peça aqui e volto com vocês com ela finalizada, tá bom? Pra mostrar pra vocês o resultado aí do nosso belo trabalho. Tá ok? Então, queridos. Terminei aqui, dei a minha volta toda da nossa última carreira. Já cortei o meu fio, a minha peça tá pronta. Olha, só falta arrematar o fio. Gente, olha que espetáculo. De trabalho. Acho que não tem como não se apaixonar, né? Então, nós chegamos aqui ao final. De mais esse passo a passo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você é novo por aqui, não esqueça, gente. Vai lá, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário. Dê o seu like. Compartilhe com os amigos, tá bom? Porque notícia boa a gente tem que espalhar, né? Então, gente, é isso aí. Então, por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por cada um de vocês que tem estado aqui conosco, tá? Junto com o Cateleia Crochê. Se você fez esse trabalho através dessa videoaula, posta lá na rede social pra gente também apreciar o seu trabalho. É só marcar arroba Cateleia Crochê no Instagram ou no Facebook, tá bom? Então, pessoal, um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo passo a passo. Beijo! E aí